As políticas de segurança alimentar e nutricional e o fortalecimento da agricultura familiar são exemplos de experiências para outros países de combate à pobreza e segurança nutricional. E para promover ainda mais esse intercâmbio, foi assinado hoje um acordo entre a Companhia Nacional de Abastecimento e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. A maior parte dos alimentos que chega às mesas dos brasileiros vem da produção da agricultura familiar. Já na merenda escolar, distribuída a 45 milhões de estudantes, por lei, pelo menos 30% dos alimentos também vem da produção dos pequenos agricultores, com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa é um marco no que se refere à erradicação e diminuição da fome no Brasil. É um dos pilares. E esse programa tem sido copiado por diversos países, notadamente países africanos e alguns países aqui da América Latina também. Esse aspecto faz com que o modelo nosso possa ser elogiado e copiado pelo mundo todo. E outros países, principalmente da África e da Ásia, querem conhecer e replicar a experiência brasileira da agricultura familiar, como uma ação de combate à pobreza e de segurança alimentar. Atualmente, 35 países já vieram conhecer a experiência brasileira. E para promover ainda mais esse intercâmbio, foi assinado nesta quinta-feira um protocolo de intenções entre a Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O Programa de Alimentação Escolar é um outro programa que os países em desenvolvimento querem implantar. Por quê? Coloca as crianças na escola, dá alimentação saudável para essas crianças e esses alimentos são produzidos por quem? Pelos pequenos agricultores familiares. Então, isso é um círculo virtuoso que faz com que os países possam sair deste ciclo da fome. Nós estamos hoje colocando o nome do Brasil como um país que está ajudando a enfrentar o problema da fome e da pobreza no resto do mundo.